Música Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou abrir essa caixa enorme que acabou de chegar por aqui. São as comprinhas que eu fiz na loja oficial da Darkside. Recentemente a editora lançou sua loja virtual e eu optei por comprar estes livros por lá para conhecer. Bom, a caixa está grandinha, o que me diz que deve ter vindo tudo muito bem embalado, porque eu não comprei tantos livros assim. Na verdade eu comprei três livros, um livro recém lançado e os outros dois eu ainda comprei na pré-venda, antes mesmo do lançamento. Então, optei por fazer essa compra antecipada, antes de ser lançado, porque eles estavam com alguns brindes. Comprar na loja virtual da Darkside também é legal por isso, porque recebe vários brindezinhos acompanhando a compra. E são brindes todos inspirados nos livros, então é muito bacana a experiência. Então, aqui está minha comprinha, olha só, tudo bem embaladinho, no saco de bolha preto, que já é conhecido dessa editora. Outra coisa bacana que eu achei com relação a esta caixa que veio a embalagem, é que ela veio com uma orientação bem divertida da transportadora. A Darkside não faz os envios pelos correios, mas sim por uma transportadora. E olha o que diz, tchau caixa, olá elefante. A criatividade é a chave para o sucesso, por isso a CNT Log assumiu o compromisso de estimulá-la em você. Monte o seu elefante CNT, compartilhe usando hashtag inovando com CNT e apareça em nossas redes sociais. Então, na lateral da caixa vem as orientações para fazer um elefante todo em papelão, um elefante decorativo e dar aí uma nova cara para essa caixa, para não simplesmente desperdiçar a caixa e jogar ela na natureza e acabar impactando aí no meio ambiente. Então, muito bacana saber que essa editora, a Darkside, está fazendo parceria com uma transportadora que tem toda a preocupação do que vai ser feito com essa embalagem, assim que ela chegar na casa do cliente. Adorei essa ideia. Já tirei os livros das embalagens protetoras, vieram nesses sacos de papel bolha, então são sacos plásticos protetores que eu vou poder reutilizar, eles têm uma fitinha adesiva aqui em cima, as embalagens ficaram intactas, então se eu precisar enviar algo pelos correios, com certeza, vou reaproveitar essa embalagem. Vieram cinco marca páginas personalizados com livros da editora, então sempre que a compra é feita, na loja oficial da Darkside vem esses marcadores de presente, então veio desse livro A Guerra que Salvou a Minha Vida, que eu ouvi falar já muito bem dessa obra. Veio também o marca página do livro A Noiva Fantasma, olha que belíssimo que está esse marca página. Marca página desse livro muito lindo que eu tenho, que é o Leve-Me Com Você, então agora com marca páginas personalizado. Marca páginas do livro Em Algum Lugar nas Estrelas, esse livro aqui está na minha lista de desejos lá da Amazon, estou esperando uma promoção para trazer ele para a minha estante. E veio o marca páginas do livro Onde Cantam os Pássaros, esse livro aqui eu também tenho, olha que lindo. Então cinco marca páginas belíssimos e eu fiquei bem feliz que alguns desses eu já tenho livro, então vai ficar super bonito dentro dos meus livros o marca página personalizado. E agora mostrando para vocês os livros que eu comprei. Então começo com esse livro aqui, que eu comprei na pré-venda, Ted Bundy, Um Estranho ao meu lado, o livrinho está lacrado, olha que bonito que veio a fita adesiva de lacre. Esse livro faz parte do selo Prime Cine da editora, então são livros sempre voltados para este assunto, mais de crimes, histórias com a presença de serial killer, sempre de muito suspense envolvido nas histórias, que recebem este selo da editora. Deixa eu abrir aqui, tirar o lapisinho, o livro bem grossinho, como vocês podem ver aí, um pequeno tijolinho. Edição em capa dura. Vamos dar uma olhadinha, olha que lindo que está a folha de guarda desse livro. Aqui nós temos a imagem de uma digital, olha só algumas fotos do Ted Bundy. Provavelmente aqui já dentro da cadeia. Ted Bundy foi um grande serial killer da década de 70 nos Estados Unidos. Ele tem aí 36 crimes confessos contra mulheres, 36 assassinatos, mas acredita-se que haja muitos outros que ele não confessou. Ele foi executado na cadeia elétrica no ano de 1989. Olha que linda que está a fita marca páginas desse livro. É uma fita de cetim, que lembra muito aquelas fitas que são usadas para isolar cenas de crimes. Então, a polícia usa aquelas fitas para isolamento, e aí a Dark Sides provavelmente deve ter se inspirado nessas fitas para fazer a fita marca página desse livro. A diagramação do livro é belíssima, tem fotos, achei o tamanho da fonte muito bom. Como eu disse para vocês, é um pequeno tijolo, vamos ver quantas páginas, aproximadamente aí 590 páginas. Ele foi escrito pela autora Anne Hulli, eu realmente não sei se é assim que pronuncia o nome, mas o que eu posso dizer sobre esta autora é que ela teve a oportunidade de conviver durante um período com esse assassino Ted Budge. Os dois trabalhavam em um centro de prevenção ao suicídio, inclusive ela quando ficou sabendo que ele era o assassino confesso desses crimes bárbaros que aconteceram na época, ela ficou muito chocada, porque ela tinha muita esperança de que isso fosse um grande erro, que na verdade é aquela suspeita de que ele era o assassino, não fosse verdadeira, mas enfim, ele acabou confessando os crimes, então ela ficou bastante perplexa, é uma obra muito rica em detalhes, é uma obra escrita por alguém que conviveu com esse serial killer, e com certeza deve ter informações bem interessantes sobre este criminoso. Além dos marcadores de páginas que eu já mostrei para vocês, cada livro tinha um brinde específico, e o desse livro aqui é essa fita adesiva, onde vem impresso o nome do selo deste livro, que é o Crime Cine, então vem impresso ao longo, é uma fita amarela, lembra muito aquelas fitas de isolamento, eu acredito que a Dark Side tenha usado essas fitas de isolamento de cenas de crime, para se inspirar tanto para fazer esse brinde, que é essa fita adesiva, que eu acho bem interessante, e também para fazer o marca páginas do livro, que está muito bacana, eu acho que tem tudo a ver com a obra, faz uma conexão muito inteligente entre os brindes e o conteúdo da obra. A outra obra que eu comprei lá na loja oficial da Dark Side, foi este livro aqui, Lady Killers, da autora Tori Telfer, que também é do mesmo selo do livro anterior, também é do selo Crime Cine, então como vocês já devem estar aí suspeitando pelo nome da obra e pelo selo, também é um livro que vai tratar sobre crimes, mas este livro trata sobre crimes reais, que foram cometidos por mulheres, ou seja, serial killer feminina, é o assunto desta obra. O livro está com um design impecável, olha a beleza dessa obra. A Dark Side é campeã em fazer livros bonitos, e olha que lindo que está esse capa dura, esse design aí nesse rosa pink, com um detalhe em verniz localizado no título da obra, a gente tem o corte do livro em preto, novamente a presença da fitinha de cetim como marca páginas, e olha que interessante a diagramação deste livro na parte interna. Ele já vem grifado passagens que são consideradas importantes pelos editores. Então várias passagens do livro já estão grifadas aqui em rosa, quero ver se ao longo da leitura eu vou concordar com essas marcações que estão feitas aqui. O livro é muito bonito, gente, o cheirinho do livro, sabe aquele cheirinho de livro novo? Que gostosura! E olha que lindo que está a parte interna do livro, aí quando a gente abre a gente se depara com essa folha de guarda muito bonita. Mais uma vez a imagem de uma digital, aqui o título do livro, nesse rosa intenso, rosa vibrante, a gente tem aqui as imagens de algumas mulheres. Todos os casos que são contados aqui nesse livro não são casos recentes, são casos que aconteceram há bastante tempo, são casos que têm um certo tempo de acontecidos. São um total de 14 casos diferentes que são relatados aqui, então a gente vai ter 14 assassinas que vão passear por este livro. realmente um livro muito bonito, estou cheia de curiosidade. Esse livro aqui foi recentemente lançado, este foi o único que eu não comprei em pré-venda, na ocasião da compra ele já tinha sido lançado pela editora. Acompanhando este livro aqui veio um marca páginas em formato de espartilho, então marca páginas bem diferente, aqui atrás tem o título do livro. Veio também fita adesiva, mas dessa vez nesse rosa chocante, nesse rosa vibrante, também com a expressão, né, que é o nome do selo deste livro aqui, o Crime Scene. Então achei muito bacana essa ideia das fitas adesivas para acompanhar esses livros. Adorei essa ideia, então agora já tenho aí a fitinha amarela e agora a fitinha em rosa pink. E o terceiro livro que veio para casa nesta compra foi este livro aqui, A Pequena Sereia. Deixa eu tirar aqui o plástico, porque eu sei que o plástico reflete aí no vídeo para vocês. Gente, pensem em um livro bonito, em um livro lindo, em um livro maravilhoso. É o livro A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Olhem, observem a maravilha que está a capa deste livro. Tem toda uma aplicação em hot stamp prateado, então cria esses pequenos pontos de brilho. A gente tem um espelho aqui na capa que reflete. Que trabalho bonito da Dark Side com relação ao design dessa obra. Olha só, gente, muito lindo. A capa é naquele toque soft, então um toquezinho bem gostoso. Que livro mais bonito. Com certeza vai entrar para a lista dos livros mais bonitos da minha estante. Olha o corte deste livro. Está todo nesse degradê de azul maravilhoso. Vamos ver aqui a fita de cetim, marca a página nesse tom de rosa pink. Lindo demais. Este livro aqui é uma releitura do conto A Pequena Sereia, do Hans Christian Andersen, de 1837. Este conto também foi o mesmo conto que inspirou a Disney a fazer em 1989 o filme A Pequena Sereia. Este livro faz uma releitura desse conto, traz a presença da Gaia, que é uma sereia que vive no fundo do mar, com o seu pai, que é o rei dos mares, a sua mãe, mais as suas irmãs. Ela é uma sereia jovenzinha ainda e quando ela fizer 15 anos ela vai ter a possibilidade de sair do mar, passar um dia apenas no mundo dos humanos para conhecer e matar a sua curiosidade. O livro traz assuntos bem importantes a serem discutidos, como o machismo excessivo desses seres masculinos que viviam no fundo do mar, traz a questão do feminino, como já é sabido pela maioria de vocês, a Disney já traz isso, não é um spoiler. Essa sereia se apaixona por um jovem humano, quando ela vai, tem a possibilidade de conhecer o mundo dos humanos, ela acaba se apaixonando loucamente, mas obviamente ela não pode viver esse amor como ela queria, ela é muito tolida pelos pais, pelo mundo em que ela vive, que é o mundo das sereias, que é um mundo extremamente opressor, extremamente machista, existe todo um código de conduta que deve ser seguido por essas sereias, elas não podem se manifestar, elas não podem se pronunciar, elas não têm uma voz ativa, então o livro traz todos esses assuntos à tona, é um livro que gera muita discussão, eu estou ansiosíssima para fazer essa leitura, já ouvi falar muito dessa obra desde o seu pré-lançamento, então estou bem curiosa, o livro não é muito grossinho, é um livro de aproximadamente 200 páginas, então com certeza vai ser uma leitura rapidinha de ser feita, olha que linda que está a folha de guarda do livro, imitando as escamas da cauda de uma sereia, a gente tem o simbolozinho aqui da Dark Side, a cavelinha, olha só, muito bonito, olha que lindo que está essa página de abertura, folhinha de rosto, muito bonita, e é um livro que traz vários assuntos aí, que estão super em alta, inclusive esse livro aqui faz parte do selo Dark Love, que é um selo dessa editora, onde todos os livros são escritos por mulheres, e trazem sempre assuntos a serem discutidos, trata de sensibilidade, de emoções à flor da pele, e naturalmente essa obra tinha que estar inserida dentro desse selo, inclusive quem assina o texto de abertura desse livro, são as editoras, então a gente sabe que foi um grupo de mulheres, que trabalhou para que essa obra chegasse até o leitor, e tem a hashtag Elas Sim, o livro também foi traduzido por uma mulher, então toda essa obra é 100% feita, criada, idealizada por mulheres, vale a pena prestigiar, eu acho que eu vou adorar essa leitura, inclusive eu tenho o conto original da Pequena Sereia, neste livro aqui que eu comprei, da editora Wish, que é o Contos de Fadas em suas versões originais, então são três livrinhos, e nesse livro aqui, traz o conto A Pequena Sereia, o conto original que foi escrito na época, pelo Hans Christian Andersen, em 1837, este livro também vinha acompanhado de um brinde, o brinzinho que veio, foi esse caderninho aqui, muito bonitinho, que dá para a gente levar na bolsa facilmente, porque ele tem um tamanho ótimo, bem compacto, e olha que lindinho que ele está, tem elástico para o fechamento, olha a ilustração, muito bonita, é uma parte da ilustração do livro, as folhinhas são sem pauta, em papel pólen, folhinha de guarda em rosa pink, muito bonitinho, o brinde que veio acompanhando essa obra, então esses foram os livros, que eu comprei na loja virtual da Darkside, eu vou deixar aqui na descrição, o link para vocês terem acesso à loja virtual, e também já é possível comprar esses livros, na Amazon Brasil, vou deixar o link também para vocês, eu encerro por aqui, mas a gente segue conversando nos comentários, me contem qual destes livros despertou mais a curiosidade de vocês, e nos vemos no próximo vídeo, beijinhos para todos!